Gente, o homem quando honra a calça que ele veste é bem diferente, né? Bem diferente. Se quer ir gandaiar, sair com puta, com amante, a pessoa tem que se tocar, né? Ele tinha que ter saído, largado casa, tudo, pra Zilu, os filhos da Zilu, tudo junto com ela. Ele que tinha que ter saído e pegado essa amante e trabalhar, né? Ele trabalhar, ou que seja ele cantar nas noites pra ganhar o dinheirinho pra ex, ela trabalhar, tem tanto serviço aí, ó, ela trabalhar de faxina, fazer faxina, né? E aí era o mais justo. Agora, além do salafrai largar os povos tudo perdidos, fia, mulher perdida, ainda levou a quenga pra deitar em cima da cama da Zilu. A cama que a Zilu dormia com o Zezé, ele levou a quenga puta, a amante, lá pra cima da cama da Zilu, tá? Ainda vai, eu acho isso muito cruel, muito cruel. Gente, eu conheço casos que quando o homem saiu de casa, ele deixou foi tudo, saiu só com as roupas dobradas dentro de uma caixa de papelão, e deixou foi tudo, é casa de aluguel, é casa, é tudo quanto há, e menino tava grande já, mas pagou pensão, é, deixou tudo, não levou nem um garfo, e conseguiu na vida junto com a amante, conseguiram lá fazer alguma coisinha, mas não levou nada da mulher, gente. Então, é isso que eu falo, é, quer arrumar um amante imprestável, né, uma coisinha aí, aí depois, além de tudo, ainda bota a mulher pra ir pro outro mundo, né, os fios tudo doidos, cabiciados, e ainda põe a amante dentro de casa, a amante nunca tinha que ter entrado nessa fazenda não, gente. Esses fios da Zilu também eu vou te falar, viu, o que que é, hein, o que que é que eles têm medo, hein? Tem medo do Zezé fazer o quê? Eu, eu vou falar pra ele, você não vai, ela não vai entrar aqui nessa fazenda, muito menos você que traiu minha mãe, casca agora, passa agora, queria ver. Ah, esse filho dela é muito devagar, é muito, é difícil, né, tudo, ele fez a cabeça dos filhos contra a mãe, não foi à toa que os próprios filhos, depois contra a mãe, aí acabou de enrolar tudo, né, que os próprios filhos falou lá pro juiz lá que a mãe tava gastando dinheiro tudo lá nos Estados Unidos com o moleque, né, e que depois eles iam ficar sem nada, por isso que ele pegou e fez o jeito que ele fez com a partilha, do jeitinho que ele instruiu, do jeitinho que ele, o advogado, instruiu os meninos, os meninos fez, chegou lá e depois, lá contra a mãe, eles tem medo demais desses, é, por que que eles tem medo? Tá tudo grande, é, tem medo de perder o dinheiro, é, vai trabalhar, vai trabalhar, você ganha um salário, você vive com um salário, você ganha dois, você vive com dois, né, não precisa puxar saco de ninguém por causa que é rico, tem dinheiro, não, ô, trem à toa também, essas pessoas gostam de puxar saco, né, diz que essa puxa saco aí na fazenda lá, que tá lá junto com a amante imprestável, amante mortífera, é, essa amante parece que é, que esse cabelo dela aí, esquisito, ela acha que esse cabelo dela é bonito, ah, credo, ela acha que esse cabelo dela é bonito, ela fica sacudindo essa juba dela aí, é feia, até o cabelo é feio, tudo é feio, né, agora quer ficar aí dando uma de, aí, gente, essa menina que ficou na fazenda aí, mais a amante aí, diz que é, é, sei lá, sobrinha do caseiro, que era irmão do Zilu, aí depois diz que era, é, prima, sei lá, sobrinha, sei lá, sei lá, não sei, mas mesmo assim, é, puxa saco, é puxa saco, porque diz que a Graciela dá as coisas pra ela, viu, diz que a amante dá as coisas pra essa menina que ficou aí na fazenda puxando o saco dela, é uma cara de falsa, ela tem uma carinha de falsa, pra mim quem conversa com amante, anda com amante, pra mim é a mesma coisa, gente, é amante e ruim também, né, então onde eu falo, esses meninos sempre teve medo do pai, tudo adulto já tá com a barba branca já, e aí tem medo do pai, ninguém precisa viver enrolado, é mentindo, é junto com o outro, caro dinheiro não, ninguém precisa, né, aí a gente botou os filhos tudo contra a mãe, e botou a favor da amante ali, né, agora os filhos ficam tudo, a Camila não, não gosta dessa mulher, gente, a Camila não gosta dela, e outro, os filhos tá aturando, porque igual eu falei pra vocês, eles têm medo do Zezé, eles têm medo de não ganhar dinheiro, sabe, agora a Camila não importa com o dinheiro não, gente, a Camila, vocês entendam que a Camila é simples? Ela é simples, quando o Zezé vai lá, é, e brincar com os meninos, nossa, é tudo pra ela, é tudo pra ela, é muito bom, né, vocês tá sabendo que o Zezé, depois que a Camila voltou, lá pra casa dela, vocês tão sabendo que o Zezé pegou e foi lá na casa dela, né, pra poder brincar com as crianças, mas a mortífera não foi não, a tia zona mortífera não foi não, gente, só foi o Zezé, ela não foi não, por quê? Porque ela tava fazendo fofoca, mas a tal da galinha do rabo de foguete tava lá, né, a galinha vadia, conversando lá, puxando o saco, tá cansado de ganhar a calcinha da amante, né, a amante vai lá, pega a cirola suja dela, fica tinguda, toma banho dois dias, põe a mesma calcinha, né, e aí ganha, ela tira umas calcinhas lá e dá pra ela vestir, aí dá a roupa pra ela, essas roupas surgem, fica tinguda, aí a pessoa que toma banho e não veste a roupa ali, pra mim não adianta, né, gente, aí pegou, né, pega, né, e aquela lá que tá, aquela que tá puxando o saco dela lá na fazenda lá, ganha trem dela, sabe, por isso que ela fica nessa, puxando o saco dela, as calcinhas, ah, credo.